Agora, galera, eu gosto, eu, Danilo, particularmente, eu gosto de fazer dois furos. Você pode fazer um furo só com a serra-copa e passar o dreno lá pra fora? Pode. Aí, no caso aqui, eu botei sete. Eu teria que botar finalizando aqui o furo da serra-copa. Eu não gosto. Eu gosto de jogar um lado dreno, outro lado fluído. Porque já tive vários problemas quando eu vou passar tudo junto, de um atrapalhar o outro, a máquina ficar ruim pra clicar, então eu não gosto, tá? Tem muita gente que pega o braço da máquina, a gente chama isso aqui braço, tá? O braço da máquina dobra aqui, faz um único furo e passa tudo lá pra fora. Também não recomendo. Por quê? Quando você joga lá pra fora, todo o serviço vai ter que ser feito lá fora. Vai desconectar a máquina? Você tem que estar indo lá, às vezes se pendurando, às vezes é ruim. Sem contar que quando você faz isso daqui, é proibido? Não, não é proibido. Mas quando você faz isso daqui, você tá fragilizando aqui. Porque aqui já tem um cotovelo que a fábrica deixou. Quando você faz assim, você tá fragilizando o tubo. Então, cada vez que tu for fazer uma higienização que você tiver que arrancar esse aparelho, aí você vai tirar, vai ficar mexendo, vai ficar fragilizando sempre o ponto aqui até quebrar. Eu não gosto. Quem faz assim, amém. Quem gosta de fazer assim, amém. Eu não indico, beleza? Então eu vou passar o dreno pra cá, tá? Aqui, ó, mostra aqui dentro aqui, ó, pra eles, ó. Tá dando pra ver aqui onde tá meu dedo? Tá ok? Então, beleza. Aqui tem uma trava. Eu já tinha facilitado um pouco a trava aqui pra mim. Tá vendo? Aqui tem a trava aqui. Agora eu vou puxar o dreno pra fora. Tá ok? Aqui, ó, o dreno. Agora eu vou substituir e vou botar o dreno pra cá. Pra isso, eu vou soltar a placa aqui e vou puxar. Depois eu vou botar o dreno pra cá.